No dia da Europa, o Parlamento Europeu em Estrasburgo encheu-se de jovens. Peça-chave na injeção de sangue novo no continente, fecharam com ritmo a Conferência sobre o Futuro da Europa. Um evento que procurou dar voz aos cidadãos para partilharem ideias. As 49 propostas finais foram entregues aos líderes europeus. A cerimónia desta segunda-feira marcou o fim de um ciclo de debates cidadãos de um ano em diferentes áreas. Grande parte das propostas diz respeito ao dia-a-dia dos cidadãos, à economia, emprego e alterações climáticas. As mais polêmicas sugerem reformas nos processos de tomada de decisão da União Europeia, como explica Omri Preiss, da organização cívica Alliance for Europe. Estamos a trabalhar para colocar em cima da mesa a abolição do veto no Conselho Europeu, porque estamos a perceber que por causa do veto a Europa simplesmente não pode agir. Atualmente, os 27 Estados-membros precisam de unanimidade para tomar decisões em matéria de política externa e em cimeiras europeias. Em situações de crise, como a guerra na Ucrânia, isso atrasa as decisões, como acontece com as sanções da União Europeia contra a Rússia. A presidente da Comissão Europeia apoia a mudança. Sempre disse, por exemplo, que a unanimidade já não faz sentido em alguns domínios se quisermos avançar mais rápido. Mas para que a mudança aconteça, tem de haver alterações aos tratados. E este passo conta com a oposição de 13 Estados-membros. Um documento assinado por esses países alerta para o lançamento de tentativas irrefletidas e prematuras de iniciar um processo de mudança dos tratados. Entre alegações de que isso tiraria a energia política de encontrar soluções para as preocupações dos cidadãos. As recomendações da Conferência sobre o Futuro da Europa não são legalmente vinculativas. E a carga de água na Ucrânia. É a carga de água na Ucrânia. A carga de água na Ucrânia. Amém.